Cardápios de bares, restaurantes e lanchonetes em braile já são usados em algumas cidades. Pode se tornar uma obrigatoriedade em todo o país. Tramita do Congresso Nacional um projeto de lei para determinar a existência de pelo menos um cardápio em braile em todos os bares e restaurantes. Os dias de Nivaldo são cheios de desafios. Fatos cotidianos, como entrar e sair do carro, andar pelas ruas e ir a um restaurante, exigem muito cuidado e esforço. Deficiente visual há mais de 30 anos por conta de uma doença, Nivaldo teve que reaprender a viver. Hoje consegue sair sozinho, estuda, mas ainda enfrenta o preconceito. Você é cego, chega num lugar como esse. Você não, dificilmente você vai saber com quem você vai conversar. Eu transito muito na rodoviária, transitava muito na rodoviária, né? Quando eu estudava aqui no Dois Sul, então lá tem vários restaurantes. Chegava lá, você ficava na mesa sentado, não aparecia ninguém para te atender. Quer dizer, parece que você não estava sendo visto, era ignorado. Aí eu falava, olha gente, quando você vê um deficiente sentado na mesa, você vai saber o que ele quer, porque ele não está ali à toa não. Ele não está ali sentado, porque ele está sentado não. Ele quer alguma coisa. Bares e restaurantes do Distrito Federal Rio de Janeiro e São Paulo já são obrigados a disponibilizar cardápios em braile para facilitar a escolha do deficiente visual. Para garantir o direito à informação e dar mais qualidade de vida à pessoa com deficiência visual, tramita no Congresso um projeto de lei que trata sobre a obrigatoriedade do cardápio em braile em bares e restaurantes de todo o país. Ainda não há previsão para a votação, mas se a lei for aprovada, os estabelecimentos comerciais devem disponibilizar pelo menos um cardápio em braile para os clientes. Como é uma lei, é obrigatório, a gente faz apenas a comunicação dizendo que é obrigatório, que a fiscalização fica na dependência da disponibilidade do Proconde e conferir se todos estão cumprindo o que diz a lei. Esta advogada acredita que a lei irá reforçar os princípios da Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor e também do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O cardápio em braile é esse cuidado a mais do Estado e da sociedade para essa pessoa que tem algum tipo de deficiência, no caso específico a deficiência visual. O que falta realmente é um impulso para que a sociedade perceba a importância disso e coloque nos estabelecimentos comerciais os cardápios em braile. O comerciante vai entender essa realidade, é sensação de independência, literalmente, totalmente, independência.